E hoje no quadro Tudo de Bom você vai conhecer uma instituição muito especial e que precisa muito da sua ajuda. Estou falando da AMI, veja só! Hoje o quadro Tudo de Bom vai mostrar pra você um trabalho muito importante e interessante. Estou aqui com o Marcelo da AMI, tudo bem Marcelo? Tudo bem, bom dia a todos. Explica pra quem tem casa o que significa AMI. A Associação de Hidrocefalia e Mielo Meningocele de Ribeirão Preto é uma associação que abriga os portadores, pais e amigos dos portadores de Hidrocefalia e Mielo Meningocele. Qual a diferença das duas? Ambas são oriundas de uma má formação do tubo neural. A Mielo tem um comprometimento também da coluna, portanto como regra são cadeirantes ou pessoas que têm dificuldade de locomoção. Qual o trabalho que vocês fazem aqui? Bom, a associação surgiu com o intuito de apoiar, de abrigar todos os portadores e familiares. Bom, gente, estou aqui com a Jaqueline, ela frequenta aqui o AMI. Faz quanto tempo que você vem aqui, Jaqueline? Ah, já faz dois anos já, eu gosto de estar aqui, me sentir super útil aqui. Eu faço trabalho artesanal e gostaria que quem tiver com endocefalia ou mielo, que viesse com essa associação, que viesse também trazer os filhos para cá. Então, o que é que vai essa associação? Abriga essas pessoas. E com isso, nós, em conjunto, conseguimos fazer com que o poder público exerça algumas atividades que deve exercer e aos poucos exerce também. Nós conseguimos fazer com que essas pessoas se encontrem aqui, troquem as experiências, troquem os seus problemas e também as suas boas conquistas. A AMI tem 120 associados. O André é um deles, né André? Sim, 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 sim. O que você faz aqui, André? Eu, eu fuço na internet, eu divido com o povo, eu venho aqui e sou voluntário como todo mundo. O trabalho da AMI é muito importante, né? É, e a minha contribuição, eu estou dando devagarinho, mas vai melhorar. Enfim, a associação congrega esses portadores e familiares para as atividades sociais. Esses trabalhos são comercializados, né? Boa parte desses trabalhos são comercializados no bazar e com isso a associação consegue alguns fundos para tocar a sua vida, né? Isso é importante. Bom, então através desse trabalho eles procuram soluções, igual você estava me contando, que uma criança teve dificuldade na escola, porque é cadeirante, não tinha banheiro. Vocês vão lá e tentam achar uma solução, né? Exatamente, a associação está para isso, para tentar fazer com que as pessoas da associação, os portadores, tenham a melhor assistência possível. Nós temos direitos e temos obrigações. Vamos fazer as nossas obrigações e exigir os nossos direitos, né? É, então todo mundo pode ajudar, inclusive médicos, dentistas, trabalho voluntário. Quem quiser ajudar vocês? Qual é o endereço? O que precisa fazer? Então, acho que o grande endereço nosso é o site, é www.hidrocefalia.com.br. Nós temos trabalhos voluntários, nós temos doações também em recursos financeiros, né? E o site consegue explicar nossos projetos, nossas associações, os trabalhos preventivos que nós desenvolvemos. O site, penso que é bem interessante nesse sentido. Olha, muito obrigada e parabéns, seu trabalho é muito importante. Acho que todos nós trabalhamos de alguma maneira com questões importantes, né? Mas nós que agradecemos a oportunidade de estar falando da associação.